O canal Abelhas Bioma Caatinga, sou Geovã, sou biólogo, sou mestre de ciência animal, sou criador de abelhas, inclusive no meu mestrado eu usei a disciplina de apicultura e meliponicultura, que foram relativamente boas, todo o trabalho, mas o que a gente aprende mesmo é na prática. Claro, prática e teoria. Gostando ou não gostando, o Paulo Freire é uma referência mundial em educação, ele dizia que não tem prática sem teoria, teoria sem prática. Então você tem que juntar, unir as duas coisas para poder fazer e fazer bem feito. Enxameamento por abandono. Olha, tudo que eu sei, quem faz isso é só as abelhas de gênero lápis. Coisa que eu já encontrei, até eu estava discutindo uma vez com meu irmão, não tem muito tempo, uma vez a gente chegou para tirar uma abelha, o ano tinha sido poucas chuvas, como é muito comum, aqui no semiárido nordestino. Acredito que foi no mês de julho, finalzinho de julho, início de agosto, quando a gente abriu o oco, tinha mel, isso era das africanas, a gente chamava só italiano, mas não tinha nem uma abelha ali. A gente estranhou. Vamos imaginar, na época, era adolescente, era criança, era criança pré-adolescente, era também, ia para o mato, fizemos o fogo, quando batendo no oco, não achamos nada. Aí também foi apagar o fogo, tiramos o mel, o mel estava, inclusive, tinha até o mel cristalizado no favo, era em período frio, apesar da chuva ter cortado, foi na década de 1970, faz algumas horas. E só depois que eu fui aprender que, na verdade, essas abelhas, elas fazem enxameamento por abandono. O que é isso? Quando fica escasso, aqui no semiárido, que chove as folhas, é uma questão, aí tem que fazer aqui um apanhado, uma contextualização, nós temos locais da terra que as plantas perdem as folhas porque congelam, o inverno é muito intenso, muito rígido, é o que se fala, eu não acho que seja rígido, eu acho que é apenas questão do ambiente, e as plantas perdem a folha porque é através das folhas que a maioria das plantas perde água, pela respiração. Claro, a gente fala das cactaças, toda planta tem três estruturas anatômicas básicas, raiz, que o sustenta, de um modo geral, caules e folhas. Só que as folhas nas cactaças são os espinhos, logo que são modificados. No caso da maioria das plantas caatingas, com raríssimas exceções, exemplo, o juazeiro, ele não perde a folha porque ele troca a folha só na primavera para poder florar, isso é fato. Agora, a maioria perde as folhas porque é defesa, se ela não perder as folhas, ela ia perder muita água, ia comprometer, então elas perdem as folhas, continua o caule, as raízes, continua verde, quando chove, elas logo apresentam folhas. O fato é que nesses locais, as africanizadas, que não são abelhas nossas, são abelhas trazidas do fim do mundo, haja visto que, quando trouxe a folha da Europa, as primeiras, vamos pensar, colônias, primeiros exemplares aqui na América, e depois trouxe a folha da África. O fato é que, quando fica muito seco, principalmente quando está perto dos chapadões, das serras, etc., essas abelhas abandonam tudo, deixam tudo para trás, inclusive deixam crias, e vua rainha perde uma quantidade de massa corpórea, ela diminui seu abdômen, de uma certa maneira, não tanto, mas ela, quando nasce, também já é grande, tem asas grandes, diferente do que o pessoal observa, ela se manda. O que não acontece com as abelhas nativas, por que não acontece? Porque a rainha não voa. Aí você olhou lá, já observei aqui, a abelha definhando, exemplo, foi o caso da jandaíra, melítina subnítida, ela vai, vamos imaginar, definhando, porque está fora o local de ocorrência, e o que vai acontecendo é que as abelhas não fazem velório. Agora, abelhas do gênero ápice, elas retiram tudo, não fica nada, a não ser que ela, algo que ela não consegue arrastar dentro da colônia, imagina que entrou lá um roedor, um réptil, ela não conseguiu tirar um passo, um pequeno passo, ela mata e vai mumificar. Até um bicho, um daor de coleópolis, um inseto grande, ela faz isso também. No caso das coisas que são pequenas, não deixa lixo de jeito nenhum dentro das colônias, então eu digo que a abelha não faz velório. Logo, o que a pessoa não observou é que ela vai tirando todas as que morrem. A abelha está definhando, elas vão tirando. Pelas adultas que ainda têm capacidade, elas vão retirando, e daí a pouco não tem mais. A rainha, às vezes, até morre antes, bem antes, ainda fica algum, no modo geral é isso, fica algumas operárias, mas elas vão tirando as que morrem. Acabou. Quando você chega na abelha, não tem nenhuma abelha ali dentro, de onde existiu uma abelha. O que aconteceu? Pode ter um ataque de formiga, de alguma coisa, mas a abelha não vai existir. Conforme elas iam morrendo, as que ainda estavam vivas, iam retirando essas abelhas. Então, não existe, gente. Eu vi a pessoa falando, a pessoa experiente, ah, o Arapuá pode fazer o enxameamento para abandono, como fazem as abelhas de gênero ápice. Não, porque, na verdade, não tem condição, rainha, não vou, outra coisa que, nessa mesma live, falaram. A abelha corta as adultas, a operária corta as asas das rainhas, de rainhas. Não, não corta. A questão é que elas, ao nascer, e tem que ter um entendimento aqui, da questão, como é a biologia do animal, ninguém observa isso, muita gente falando que não sabe. Vamos entender. No gênero ápice, todas as espécies, ao nascer, a maior é a princesa, quando copulada, rainha. Intermediária ao zangão. Menor, operária. Não muda o tamanho. O que ainda pode acontecer? Que a rainha fica um pouquinho, com o abdômen um pouquinho maior, mas não tão grande. Ela já nasce grande, isso é fato. O que acontece com as abelhas, no caso aqui da América, indígenas, abelhas neotropicais, que não só tem na América, também acontece na África, na Ásia e na Oceania, com 11 espécies. Segundo, pesquisador, vou testar o nome, que é o Tobias Smith, lá da Universidade de Queensland. Queensland é como, possui um estado, não sei como é a divisão lá da Austrália. É uma universidade famosa, está dentre as 50 maiores. Lá tem 11 abelhas, dentro da Austrália, abelhas nativas de lá, daquele país. Então, o que acontece com todas as abelhas? Quando nasce, a princesa é pequenininha, menorzinha. O Zangão é o intermediário, e quem é a maior? A operária. Ao nascer, a Estourália, a célula de Icleia, saiu. No caso, seja também, as que formam realeira, acontece o mesmo, menorzinha, a princesa. Quando copulada, se for sucesso, ela dilata muito o abdômen, se você comparar, as asas dela, nem diminuíram, nem aumentaram. Logo, ela não tem mais força, essas asas não permitem, o tamanho do abdômen se torna enorme, ela se torna maior, e no caso aí, o que vai acontecer? Aí tem a questão, maior vai ser a rainha, intermediária, a operária, que era a maior, e menor o Zangão, que era o intermediário, ou seja, nascer a princesa maior, Zangão, e operária, há uma inversão. Então, ninguém está observando isso, não corta, eu tenho a abelha aqui, tenho várias rainhas, pegaço, se analisar direitinho, não tem asa cortada, ela é pequenininha, ela dilatou o abdômen, cresceu muito, ela ficou grande, aí, de fato, você, quando olha, acha que as asas estão cortadas, não foi cortada, apenas, cresceu demais o abdômen. Então, não há esse enxameamento, fica bem claro, enxameamento por abandono, no caso das vossas abelhas, pode ser, acho pouco provável, até porque ela não voa muito. O voo das abelhas nativas, tem estudos, por exemplo, mostrou, vou pegar até como referência, a dissertação do mestrado, de Francinária, que estudou, fez na Univás, depois tem um doutorado, com a abelha, manda a sair, você voa até 3,5 km de um raio, de distância, ou seja, ela voa 3,5 km, isso foi o estudo. O outro é que está no livro A Abelha Jandaíra, no passado, no presente, no futuro, que eu tenho esse livro, mas é disponível em PDF, A Abelha Jandaíra, Melita Subnitida, nos lençóis maranhenses, observaram, os estudiosos, eles encontraram 4.900 metros, ou seja, é redondar 5 km, no raio, ela pode se distanciar até 5 km, mas o mesmo seja ápice, que o pessoal fala de 6 km, 6.000 metros, o bom é você ter a abelha criando, onde ela encontra flores, tudo, recursos que ela precisa, água, resina, a própolis, tudo muito próximo da existência, onde está a colônia, porque, se ela se distanciar de 1 km para cima, 2 km, 3 km, ela está, no caso, desperdiçando muita energia, então, é bom a abelha estar sempre próximo do seu alimento, coisas que o pessoal não tem observado, então, o enxameamento, o abandono, eu acredito que é exclusividade, das abelhas, do gênero ápice, tem outras coisas que até batem, mas, eu quero que alguém prove, para mim, o contrário, se provar, eu diria, estava errado, mas, por enquanto, o que eu sei, que eu posso garantir para vocês, não sendo especialista em abelhas, não sendo, vamos imaginar, pesquisador, porque teve, essa abordagem, e o pessoal me questionou, eu digo, não, não tem, muita gente questiona, eu não faço todos os vídeos, e muita gente questiona, muitas vezes eu respondo aqui, porque eu fico em contato, no meu vídeo, eu respondo diretamente aqui, mas, fique bem claro isso, e tudo isso, a gente completa para aqui, fecha o vídeo, e vocês, questionem à vontade.